Boas-vindas a Cleópatra, Rainha do Egito. Cleópatra VII até a Filopátora ascendeu ao trono no ano 51 a.C., quando tinha 18 anos. Apesar do princípio de seu reinado ter sido muito disputado, ela acabou prevalecendo e se tornou a soberana absoluta do Egito. Segundo Plutarco, ela foi a única entre todos os faraós ptolemaicos a falar o idioma egípcio. Sua inteligência, boa educação e um grande talento político lhe possibilitaram fazer alianças necessárias para manter a independência do Egito enquanto Roma se tornava o Império Mediterrâneo. É importante compreender que o conhecimento que Cleópatra tinha do idioma e da cultura egípcia lhe permitiu criar referentes ideológicos poderosos, os quais foram muito bem recebidos pelos egípcios antigos. Ao se associar à deusa Iset, a Mãe Divina, grande da magia e repositório da essência divina, Cleópatra se estabeleceu de maneira sólida como a protetora das duas terras e legitimou seu lugar no trono. Antes de morrer em 51 a.C., Ptolemeu XII, Auleta, deixou seu reino para sua filha e seu filho mais velho, Cleópatra VII e Ptolemeu XIII. Como era costume, os irmãos se casaram. O novo faraó tinha 10 anos de idade e sua irmã esposa, 17. Os primeiros anos do reinado não foram fáceis. Entre 50 e 48 a.C., secas e enchentes agravaram os problemas do Egito. O general Áquila e o conselheiro real Potino intervieram constantemente nas decisões políticas dos jovens soberanos e terminaram colocando Ptolemeu XIII contra Cleópatra. Em 48 a.C., Cleópatra foi exilada. Durante o exílio de Cleópatra, o Império Romano também vivia seu próprio conflito interno. César e Pompeu estavam em guerra e, após ser derrotado em 48 a.C., Pompeu partiu para Alexandria na esperança de encontrar refúgio. Isso acabou sendo um grande erro. Dando ouvidos aos seus conselheiros, Ptolemeu XIII decidiu mandar assassinar Pompeu e guardar sua cabeça como um presente, na esperança de cair nas graças de César. A manobra deu errado. Em vez de conseguir a aprovação de César, o assassinato de um romano o deixou furioso. Cleópatra, ciente da fúria de César contra Ptolemeu por conta do assassinato de Pompeu, decidiu aproveitar a situação. Ela retornou ao Egito em segredo, esperando estabelecer uma aliança com um dos homens mais poderosos da época. Exceto pela lenda que conta que ela chegou aos aposentos de César enrolada em um tapete, o que se passou exatamente naquele encontro decisivo continua um mistério. Contudo, César viu em Cleópatra uma governante mais adequada para o Egito do que o seu jovem e suscetível irmão. Invocando o testamento de Ptolemeu XII, César tentou mediar a paz entre os irmãos. Ptolemeu XIII ficou enfurecido com essa reviravolta, e o regresso de Cleópatra não agradou muito aos seus conselheiros. Impelido pelo general Áquila e por Potino, o jovem faraó conspirou contra César e Cleópatra, o que resultou no cerco de Alexandria em 47 a.C. Em março de 47 a.C., César derrotou as forças de Ptolemeu XIII. O jovem faraó se afogou no Nilo depois de fugir do campo de batalha. Com seus adversários mortos ou impotentes, Cleópatra se casou com seu outro irmão menor, Ptolemeu XIV, e assumiu o trono do Egito de uma vez por todas. O fim da Guerra Alexandrina também consolidou a aliança romântica e política entre Cleópatra e César. Em junho de 47 a.C., Cleópatra deu à luz a um filho, ao qual batizou de Cesarião. César não aceitou o garoto como herdeiro, escolhendo em seu lugar seu sobrinho, Otávio. Entretanto, ao retornar a Roma, César convidou a rainha e seu irmão e esposo a ficarem na cidade. A presença dela foi muito criticada pelo Senado. Estrategista nato, César deixou quatro legiões no Egito e um homem de confiança no comando, dando a ele o controle dos suprimentos de trigo, essenciais à Roma. Cleópatra e seu secto permaneceram em Roma até março de 44 a.C., quando César foi assassinado. O que é que vocês estão? Vem aqui! Marco Antônio, o mais fiel aliado de César, visitava com frequência a rainha do Egito durante sua estadia em Roma. Ao contrário da maioria, ele reconhecia Cesarião como filho legítimo de César. Marco Antônio sabia que necessitava das riquezas do Egito para disputar o comando do Império Romano com Otávio. Cleópatra, por sua vez, viu nele um poderoso aliado. No inverno de 41 a.C., ela organizou uma assuntuosa viagem de barco pelo Egito para mostrar a Marco Antônio a riqueza de seu país e o poder que ela tinha como soberana. Assim, surgiu uma relação romântica e política. O Senado Romano voltou a mostrar sua indignação. Para acalmar os ânimos em Roma, Marco Antônio se casou com Otávia, irmã de Otávio. Apesar de seu casamento com Otávia, Marco Antônio seguiu sendo amante de Cleópatra, com quem teve vários filhos. Cleópatra ampliou o território do seu reino e lançou uma campanha de propaganda política ao lado de seu amante, tanto no Egito quanto no exterior. Ela esperava criar um império federal ptolemaico centrado em Alexandria. Por fim, Marco Antônio repudiou sua esposa romana em favor da rainha do Egito, para desgosto da elite romana. Contudo, enquanto Marco Antônio se concentrava no Egito, Otávio ampliava sua influência militar e política em Roma. Otávio conseguiu que sua própria campanha de propaganda fosse exitosa. O povo de Roma odiava Marco Antônio e Cleópatra. Para evitar a censura que decorreria de um ataque a outro romano, Otávio simplesmente declarou guerra ao Egito. O poder de Roma continuava sendo supremo. A poderosa frota egípcia, acompanhada pelas tropas de Marco Antônio, foi derrotada em 31 a.C. em Áxio. Otávio chegou ao Egito para formalizar sua vitória em 30 a.C. Os eventos subsequentes são difíceis de serem confirmados devido às muitas versões e lendas que o cercam. Acredita-se que após ouvir um boato de que Cleópatra havia se suicidado, Marco Antônio tentou se matar. Então, foi levado até a rainha já agonizando. Sabendo que Otávio a faria desfilar acorrentada por Roma para mostrar sua derrota, Cleópatra planejou seu suicídio. É provável que a rainha tenha se matado com Arsenio, embora a versão que conta que ela se deixou morder por uma víbora seja muito mais dramática. O destino do corpo de Cleópatra continua sendo um mistério.